Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Cara, a EA é muito esperta. Ontem todo mundo quebrou os controles em WL, hoje ela mandou o conteúdo dos conteúdos. Cara, eu confesso pra vocês que eu jogo FIFA desde 14 e eu nunca vi nada parecido. Eu nunca vi tanto DME, eu nunca vi tanta coisa boa. O olhinho encheu assim, falei, quem dera, né? Pô, se todo dia assim, rapaziada. Mas aí, gente, tem que sofrer pra alcançar o ápice da alegria, né? Então, primeiramente, aqui eu quero mostrar pra vocês o jogador de graça que a gente recebeu. Juntamente com os Tots da Superliga. A gente recebeu o Sosa da Tots. É um jogador agradável, um pouco difícil de linkar por ser da Superliga, né? Dá pra linkar com o argentino. Pra você fazer aqui, você tem que dar assistências com o jogador da Superliga em 4 partidas diferentes no Squad Battles, no Minha Dificuldade Profissional ou no Rivals, no Squad Battles bem mais simples, né? Habilidade lendária. Faça gol em 2 partidas diferentes no Squad Battles, no Minha Dificuldade Internacional, com uns jogadores com no mínimo 4 de drible. A gente tem um elenco super, faça gol de chute colocado, em 3 partidas diferentes no Squad Battles, no Minha Dificuldade Profissional ou no Rivals, com pelo menos 5 jogadores da Superliga nos titulares. E o arquiteto argentino desse estente de bola enfiada em 6 vitórias diferentes no Squad Battles, usando jogadores argentinos. Pra mim, é um jogador que vale a pena fazer. Se não couber de nada nos seus times, você manda ele num DME e tá tranquilo. Cara, hoje a gente teve o Icon Swaps, né? O Icon Swaps. O cara falou que fala Swaps, Swaps. Icon Swaps. Acho que é assim. É porque é um A com som de O. Então aqui, rapaziada, temos atualmente, pra pegar, 3 ídolos aqui. A gente tem aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais 3 aqui, 9. O cara sabe fazer conta. E o que vai acontecer? Esses caras, eles vão ficar disponíveis aqui de hoje até a temporada 7. Então quando acabar a temporada 6, que dura aqui mais 38 dias, a gente vai receber mais 9 tokens. E aí depois o Icon Swaps 3 acaba no dia 30 de julho, se eu não me engano. Então basicamente é isso. Os desafios aqui pra você conseguir, vou passar por cima deles aqui bem rapidão. Então, na verdade, acho que eu não vou nem falar, mano. Porque eu vou fazer um vídeo amanhã específico pra vocês. O segundo de amanhã, de como fazer o Icon Swaps de uma forma mais fácil. Então eu não vou nem focar muito nesse aqui, porque a gente tem muito conteúdo. Senão o vídeo fica muito grande. Mas basicamente aqui a gente tem que fazer desafio com a Liga, Bundesliga, Liga E, tem que ganhar, fazer 20 gols no Rivals, ganhar 15 na Weekend League, vencer 7 partes no Squad Battles, tem a Redivise, o CL e Pratão. Então basicamente são esses. Vamos ver se dá pra fazer 2 em 1. É no vídeo de amanhã, tá rapaziada? Vamos dar uma passada aqui no Swaps pra apresentar pra vocês e dar a minha humilde opinião. Mas eu devo trazer um vídeo pra vocês também ainda essa semana, não mais tardar na próxima do que vocês devem escolher aqui. Mas cara, tem tanta coisa boa que eu falo pra vocês que tô até confuso. A gente tem pacote com 25 jogadores 81+, temos packs com 25 jogadores 83+, temos packs com 20 jogadores 84+, isso aqui é por 1 token, 2 tokens e 3 tokens. Por 5 tokens a gente tem um pack de Icon Moments, isso mesmo, pack de Icon Moments. Por 6 tokens a gente tem o Schweiss Tiger. Por 7 tokens a gente tem um pacote Moments, ídolo 92+, esse aqui é um atacante ou meio campista 92+, por 7 tokens. Por 8 tokens a gente tem o Stoichkov Moments, que é um baita de um jogador. E por 9 tokens a gente tem um Player Pick, rapaziada, Player Pick, de ídolo médio ou prime, classificação geral 92 ou superior. E é isso que a gente vai mostrar pra vocês também lá no vídeo do que escolher, analisando ali quantos jogadores tem por cada posição e coisa do tipo. E aí, cara, o máximo que vocês vão conseguir com 9 tokens é chegar até aqui. Caso você queira pegar, por exemplo, um Best, você tem que esperar até o final da temporada 6. Então você vai ter que esperar no mínimo mais 38 dias pra conseguir ter mais tokens, pra conseguir chegar aqui no Bestão da Massa. Mas vamos continuar aqui então, né? Com 10 tokens a gente tem um Player Pick de Icon Moments, brabo também, né? Com ozo a gente tem um Best Prime, que é brabo. Com 12 tokens a gente tem um Player Pick de Meio Campista Icon Moments 92 ou mais. Com 13 tokens a gente tem o Puskas Prime. Com 15 tokens a gente tem um Atacante Player Pick 92 ou mais. Com 15 tokens também a gente tem o Ferdinand Moments. Com 16 tokens a gente tem um Player Pick Icon Moments 93 ou mais. E com 17 tokens a gente tem o Vierha 91. Cara, Iae se superou. Realmente quando a gente critica tem que criticar. Mas quando acerta Iaezinho, ó, parabéns, tá? Parabéns. Que Icon Swaps. Mano, eu não esperava. Juro pra vocês que eu não esperava. Que conteúdo. E não acabou por aí, rapaziada. A gente teve um anúncio então hoje do Tots da Super League. A gente tem um goleiro aqui mais ou menos. Esse Rossier é um lateral agradável. Marcão aqui até interessante também, pra quem joga com a Zaguinha BR. Dá até pra fazer um time, né? O Arquinha é legal, joguei demais com essa liga aqui, mano. Eu vou montar um time dessa liga depois, velho. Vocês vão ver. Bigly aqui na Meiuca razoável. O Fear aqui mais ou menos. O Fire, né? Mais ou menos. Enguezal razoável. O Buyuki aqui bem mais ou menos também. O Bacazeta razoávelzinho. O Abubacar. E o Davidson aqui o melhorzinho, né? Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Bons stats. Mas nada demais. Chegando nos DMA de hoje, rapaziada. Eu falei pra vocês que a Iae tá de mãozinha aberta hoje. Ela mandou um La Liga Tots Challenge, que vai te dar um pacote raro eletro. É um pack legal. Ela mandou La Liga Player Pick 85+. Inclusive, se você fizer esse DMA do La Liga Player Pick 85+, filma de ladinho e me manda lá no Instagram pra gente fazer um reactzinho amanhã. A gente teve o DMA do Kalker Zagueiro, que aparenta ser um zagueiro bom, mas é difícil o link. Tem o link por inglês, né? Mas ele joga também na Superliga. Temos o DMA do Joaquim Ponta Direita com 5 de drible, meu papai. Da La Liga. Segura. Bom também. E teve o DMA Prime ou Icon Moments Upgrade. E esse aqui, se você for farmando e for fazendo, filma de lado e me manda lá no Instagram também que a gente vai fazer reactzinho todo domingo de DMA de Icon. Lá na tela pra vocês, o La Liga Tots Challenge. Vocês vão precisar de jogadores da La Liga no mínimo 1, nacionalidades no mínimo 4, ouro no mínimo 8, raro 11, classificação geral 75, química 90, 14K PS4, Xbox 16 no PC. Player Pick La Liga 85+, vocês vão precisar de uma classificação geral 85, química 40, 117 mil coins PS4, 114 no Xbox, 137 no PC. Mercado já começou a dar uma pequena elevada, tá, rapaziada? Acredito que vai, ele vai, ele vai, ele vai, porque realmente o conteúdo foi muito bom. Para você que tá se perguntando, o que eu posso tirar no Player Pick La Liga 85+, eu separei aqui pra vocês pelo filtro de ouro, porque todo jogador que for ouro aqui como Messi ou Black, vocês podem tirar esses caras Tots, né? É só substituir pelos Tots, Karim, Benzema e tudo mais. Então aqui, rapaziada, a gente tem uma página de jogador 85. São mais ou menos, se não for 30, vai ficar faltando pouquinho pra 30. Então é um Player Pick, onde vem 3 jogadores 85+, onde você tem ali uma chance, porque vai abrir um Player Pick de 3 jogadores. Então é quase que um garantia Tots da La Liga isso aqui, rapaziada, porque pra você abrir um pack desse aqui e não vir um cara razoável, né? Tipo assim, óbvio, pode vir os Coke da vida, pode vir e vai vir os Lenglet da vida, Parir da vida, Pianite da vida, Alejandro Gomes da vida, mas pode vir Jordiaba, Varane, pode vir Soares, pode vir Hazard, pode vir também, mas não presta, né? Pode vir com Exemiro Tots, Benzema. Então assim, cara, é uma chance muito grande realmente tirar um Tots. Valer a pena pelas coins, é óbvio que você pode gastar 155 e vir aqui tirar, por exemplo, um Coke, um Parer e um Pianite, que valem 11 mil coins, mas aí você vai ter um preju absurdo. Mas você também pode tirar uma parada boa, então pela chance de tirar alguma coisa legal, pra mim vale arriscar. Vamos lá no DME do Icon, enquanto os outros DMEs não estão com preço, a gente tem aqui uma garantia de Icon Prime ou Moments, né? É uma classificação geral 85, outra classificação geral 85, uma 86 e uma 87. Tipo assim, ó, 653 mil coins. Eu vou falar pra vocês quantos pagam, quantos não pagam já já. Tá na tela o primeiro elenco 85, com a classificação geral 85, e a química 65, 124 mil coins PS4, Xbox 140 PC. Segundo elenco 85 tá na tela pra vocês com um informe, 121 mil coins PS4, 110 Xbox 140 PC. Elenco 86 na tela pra vocês com um informe, 182 mil coins PS4, 174 Xbox 105 PC. E a última na tela, classificação geral 87, com a química 50, 239 mil coins PS4, 234 Xbox, 174 no PCzão, tá rapaziada? Então assim, ó, vocês vão falar, pô, vale a pena fazer esse DME por 664 mil coins? Eu, eu, acho que não. Por quê? Porque vai vir Icon Moments, ou vai vir Icon Prime, né? 600 mil coins, são 200 icons. Então aqui quantos que pagam? Eu vou contar no off, pra realmente não ficar grande mais o vídeo. Todos os primeiros 30 icons dessa primeira página que pagam, né? Então tem Pelé, Cruyff, tem o Ronaldo que tá extinto aqui também. Então 30 icons aqui pagam. Na segunda página, paga 31 o Zambrota, 32 o Chave, 33 o Maquillelê. Até aqui no Maquillelê paga, né? 33 icons. Já aqui nos Icon Prime, a gente tava com 33. Então 34 com o Ronaldo, 35 no Pelé, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 de 200 icons no esse ano. Então se você for falar, vale a pena fazer, matematicamente não. E matematicamente, pensando na forma matemática da EA, muito menos. Mas pra quem quiser, são 56 icons que pagariam ali o seu DME. DME do Rakim aqui agora pra vocês. Vocês vão precisar de um DME aqui com classificação geral 80, que vai te dar um Prime pequeno. E o La Furia Roja, que vai te dar um Prêmio Ouro de Jogadores. Primeiro tá na tela pra vocês, Los Verde Blancos. Vocês vão precisar de um cara do Betis, um informe, classificação geral 80, química 70, 24 mil coins PS4, 30 no Xbox, 34 no PC. La Furia Roja agora, rapaziada. Vocês vão precisar de um espanhol, classificação geral 86, 178 mil coins PS4, 171 no Xbox, 192 no PC. A poesia desse cara é um cara que aparenta ser agradável, tá? É uma resolução de mais ou menos 200 mil coins. É um jogador que tem 5 de drible e tem 3 de perna ruim. Se for 5, 4, ele era ainda melhor. Ele é média na defesa e alta no ataque. Body type dele não é tão legal pra um ponta. Velocidade dele ok. Partinalização legal, passe legal. Agilidade e equilíbrio razoáveis. Cabeçada dele bem ruim. O salto também é 1,79m. Estamina legal. Pra esse jogador, mano, o legal seria que melhorasse a agilidade dele. Então, assim, a gente tem um motor que melhora ali a velocidade e o drible. Porém, a finalização dele fica razoável. Mas, pra mim, o motor pode ser uma carta legal. E o outro, talvez, um finalizador que melhora ali a finalização. E o drible dele também. Cabe muito bem de ponta, também de atacante. Mas, tô ligado, tem gente que vai colocar o caçador nele aqui. Pra ele correr mais, chutar mais. Mas aí ele pega um pouquinho na agilidade. Ele vai ser um pouco pesado, porque o body type dele não ajuda, né? Não é magro. E a agilidade dele aqui, o equilíbrio também não é lá das melhores do mundo. Então, assim, é um DMA interessante. Mas, tem alguns aspectos pra serem melhorados. Se você for olhar aqui, rapaziada. Ele tá aqui 203 mil coins, né? Ele corre 93 e chuta 88. Pra quem fez, por exemplo, o Telo, 89. Corre mais, chuta dois a menos só. Então, assim, pela dificuldade em encontrar um cara, A gente até tem aqui, por exemplo, o Lucas Vazquez. Se você tiver coins pro Lucas Vazquez, pra mim é muito melhor. Porque é 4x4, tá, rapaziada? Então, assim, ó. Eu só faria esse cara, caso você se conheça e fale, Eu nunca vou ter dinheiro pra comprar um cara melhor. Ele não é ruim, não. Mas ele tem alguns aspectos que não ajudam. Eu preferiria muito mais, realmente, juntar mais coins. E pegar aqui, por exemplo, um Dembélé em form. Esse cara aqui, ó. Vou abrir o Dembélé em form pra que vocês possam ver. Ele é um cara que tem velocidade. Peca no chute e no passe. Mas você coloca um calibrado nele aqui, ó. E ele chuta 90 e melhora também o passe. É um jogador que é 5x5. Body type legal. A agilidade dele bem maior que do outro. Não ajuda muito no equilíbrio também. Mas pode ser uma opção legal. Olhando o TOTS também do Lucas Vazquez, né? Bem mais completo por 333. Ele é 4x4. O body type dele também é pesado. Mas vocês vão ver que a agilidade dele aqui é muito boa. Então eu preferiria, realmente, muito mais juntar coins e comprar esse cara. Mas se você se conhece e acha que vai entrosar no seu time, que é uma maravilha, até ok. DME do Calcari finalmente saiu. A gente tem um DME National Dirty. E o Top Form. 90 mil coins só o zagueirão. Primeiro tá na tela pra vocês. Vocês vão precisar de um jogador inglês e um e-form. Classificação geral 80. 22 mil coins PS4, 27 Xbox, 34 no PC. E o Top Form. Vocês vão precisar de um e-form em classificação geral 84, tá química 75. 70k PS4, Xbox, 74 no PC. Mano, esse cara aqui é um cara agradável. O que atrapalha nele realmente é ali o link, né? O entrosamento. Vocês vão ver que ele é um cara 2-2. É um jogador que ele é alto na defesa e média no ataque. Body type dele pra zagueiro tá legal. A velocidade dele é meio mentirosa, rapaz. Já estragou o zagueirão. Estragou o zagueirão. 77 de velocidade, estragou o zagueirão. Sprint speed dele 91, né? Aqui tinha que ser pelo menos uns 85. Estragou. É uma falsa velocidade. Agilidade dele ok, muito boa. Defensivamente muito bom. Salto dele aqui também é muito bom. E se você mesmo assim escolher fazer, talvez o âncora aí pra ele, né? Fica bem completinho. Ou sombra. Pelo preço não é ruim não, tá rapaziada? Com sombra aqui ele ganha mais 10 de aceleração e tudo mais. Mas, vocês estão ligados que essa carta aqui, né? Nem tudo que parece é. Então assim, é um cara interessante. Por 92 mil coins, se entrosar no seu time, se você tiver uma zague inglesa ali, por exemplo, tiver um Pope no gol, tiver um Gomes ou um Walker, de colocar ele, colocar um lateral inglês, conseguir o link, pode até ser legal. Mas, por esse preço, acho que não vai ter melhor também, né mano? É um jogador até interessante, né? É ruim não. Rapaziada, então basicamente o vídeo que eu tinha hoje pra vocês era isso. Não vou me prolongar muito realmente pro vídeo não ficar muito grande, mas o mercado com certeza vai subir. Ó, os 86 aqui já estão voltando a 24 mil coins. Amanhã a gente deve ter o DME de garantia de TOTS da liga que chegou hoje. Ó, 85 subiu pra caramba. Já tá aqui 14 mil coins de novo. Então realmente hoje é um dia de alta. O DME de amanhã de garantia de TOTS da Superliga deve pedir um elenco 80. Acho que não pode nem pedir mais do que isso. Realmente pelo que eles estão oferecendo. Ó, os 85, os 84 aqui também estão subindo. Vamos dar uma olhada nos 83. Os 83 também subiu aqui 3%. 13, na verdade, quase 15. E os 82 subiu 9% aqui também. Teve um altinho, não foi nada assim. É tão grandioso, mas mesmo assim subiu. Então o vídeo que eu tinha hoje pra vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu cobri tudo. Amanhã eu trago um vídeo de como fazer o icon swaps mais fácil. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que vocês acharam do conteúdo. E deixa like nesse vídeo pra aí ver que quando ela lança coisa massa, vocês ficam felizes e deixa o like no vídeo do pai. Tamo junto, é no Ice e eu fui. Tchau. 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 Tchau.